Bem-vindos a mais de Pedro para o Especial. No programa de hoje eu vou falar sobre a Miss Marvel. Aproveitar que ela está com um seriado lá no Disney Plus, eu trouxe esses dois encadernados. Mecha e Danos por Segundo. São as edições 13 e 18, depois 19 e 24 da segunda fase da Kamala Khan, logo depois de Guerras Secretas. A escritora ainda é a G. Willow Wilson. E aqui a gente tem vários desenhistas participando dessas 12 edições. Eu perdi, eu tenho um hiato, fiz dois vídeos, esse aqui é o terceiro, mas teria um entre o final da crise nas infinitas terras da Marvel e o retorno, que inclusive teria o Guerra Civil 2. Tudo isso aconteceu, foram dois encadernados que eu ainda não comprei. Eu não consegui encontrar barato. E se alguém quiser me dar de presente e está perdido aí na sua coleção, pode me enviar que eu vou ficar muito feliz. Mas enquanto eu não compro, eu resolvi aproveitar o seriado para ler esses outros dois encadernados que estaria logo em seguida. Eu também demorei mais para fazer esses vídeos, porque eu estava esperando que a Panini continuasse aquela coleção do Marvel Teens, que fez bastante sucesso em 2020, todo mundo falava super bem. A Miss Marvel, inclusive, teve dois encadernados, se eu não me engano. Só que, bem, estamos agora em 2022 e parou. Simplesmente não deu continuidade. E era justamente esse próximo encadernado da Miss Marvel que eu precisaria para dar continuidade às histórias. Por isso, até porque eu parei e não fui atrás dos de capa dura. Enfim, agora eu vou ter que ir atrás e tal. Depois continua. E estamos nessa. Mas, por enquanto, vamos ficar com Danos por Segundo e Mecha. Começando por Danos por Segundo. Só para contextualizar, No último episódio que eu falei da Miss Marvel, a gente teve a Guerra Secretas, a crise das infinitas terras da Marvel, e isso meio que zerou, sem zerar totalmente o universo. E aí, quando ela volta, ela tem toda uma fase de adaptação para esse novo cenário, ela entra para os Vingadores, ela é mais... No final das Guerras Secretas, quando termina a série e começa o universo de novo, pula-se oito meses. Nesses oito meses, ocorreram várias coisas, alguns foram melhor trabalhados do que outros. Mas a Miss Marvel vai participar dos Vingadores, ela começa a participar dos Vingadores, até que tem um grande racha na Guerra Civil. Então, ela não ficou muito tempo por eles. Mas a Guerra Civil 2 foi aquela briga da Miss Marvel, ou da Capitã Marvel agora, com o Homem de Ferro, a Capitã Marvel, que estava querendo saber o futuro, aquela coisa precog, saber quem vai cometer um crime antes mesmo que ele cometa, e deu todo o caos. E eu já comentei num vídeo, na época quando foi lançado, isso em 2017, 2016, 2017, se não me engano, procura aí no vídeo, talvez eu deixe no final, um atalho para o vídeo anterior, para esse vídeo. Enfim, essa foi a Guerra Civil 2. E aí, depois disso, a grande heroína que ela tinha, que era a Capitã Marvel, ela está completamente estremecida. ocorreu um evento com o Homem de Ferro, que, bem, ele não está mais acessível. O próprio elenco de apoio da Kamala Khan sofreu alguns reveses, uma possível morte, uma quase morte, do melhor amigo dela, e isso abalou ela completamente. E esses dois encadernados, esse segundo ano pós-Guerras Secretas, é justamente a Kamala Khan começa a se questionar o papel dela como heroína dentro desse cenário, dentro desse universo. Porém, ao mesmo tempo, a gente também tem a criação dos campeões. Então, enquanto a Miss Marvel tem essas ações solo, ela vai começar a participar também dos campeões, desistindo dos Vingadores. É legal ver essa transição, esse mesmo momento. E os campeões, eu já comentei tudo em vídeos no meu canal, nessas épocas passadas. Bem, vamos para danos por segundo, começando aqui. Aqui a gente tem, são seis edições, mas começa no One Shot, termina com One Shot, tem um mini arco de quatro histórias. E, putz, a G Willow Wilson, eu não lembro o que é esse G, a Willow Wilson, ela tem uma pegada muito interessante de trabalhar, ela sabe o público que ela está trabalhando, não é um público adulto, mas, ao trabalhar com adolescentes, para adolescentes, com uma adolescente, ela não deixa a história burra. Na verdade, ela é mais inteligente do que muitas histórias. Os próprios campeões, eles, todos os, a premissa dos campeões, quando eles foram criados, ele tem uma veia muito mais interessante, super-heróica, do que os próprios super-heróis. Eles são muito mais maduros do que os heróis adultos da Marvel. E aqui, a Willow Wilson vai trabalhar temas pesados e complexos, sem, de uma forma leve, sem que a gente se perca em uma coisa muito, muito complexa, muito, com muitas nuances, ela é simples no complexo. Eu não sei se eu consegui ser claro nisso, provavelmente não. Mas, olha só, o primeiro tema, a gente vai entender um pouco como funcionam as eleições nos Estados Unidos, mas, no caso, as eleições distritais, as eleições, na verdade, de New Jersey, que New Jersey é dividido em vários distritos, e esses distritos fazem vários votos. só que a divisão é, ela, existe um estudo para ser feito isso, e aí, o acúmulo, cada pessoa desses vários bairros votam, eles se juntam para dar um voto, e esse voto, a soma desses votos que vai eleger o prefeito, no caso. Mas, existe uma manipulação, e aqui a gente vai trabalhar justamente essa manipulação de localidades, quebrando bairros no meio, justamente para favorecer um certo, um certo candidato, que é o candidato, que é o Chuck Worf, ele tem, já apareceu aqui na mesma Marvel, ele tem ligação com a Hydra. E bem, como que a Kamala Khan vai resolver essa situação? Ela não pode bater, necessariamente, no vilão, porque, existe algum crime, talvez, ocorrendo, mas não dá para se provar, e aí, ela começa a chamar pessoas para votar, para votar para a pessoa, para escolher, para participar da eleição. E nos Estados Unidos, a eleição não é obrigatória, se aqui no Brasil, que é obrigatória, várias pessoas não votam, lá nos Estados Unidos, menos ainda. E a Kamala Khan, ela vem com esse, fazer toda uma edição, tentando chamar a atenção para conseguir votos. E é muito interessante, ela vai entrar em contato com jovens que estão fazendo faculdade na cidade, mas acham que não podem votar lá. Com um velhinho que desde os anos 70 em protesto não vai votar, mas a Kamala Khan mesmo fala, mas isso não é um protesto, se a maioria não vota, você simplesmente é uma pessoa como qualquer outra. Um cara que trabalha a votação, o pleito, ele é de dia de semana, mas, para quem quer votar, é obrigatório que o chefe deixe ele sair para voto. Então, ele começa a explicar os direitos das pessoas do voto, os direitos, os deveres e as possibilidades e as necessidades, a necessidade que existe das pessoas irem votar no seu candidato. E ela até apresenta um candidato, uma terceira opção, que não é nem o candidato da Hidra, não é nem o candidato o prefeito que já está no poder, é uma pessoa que não teria chance nenhuma, a não ser que todos se juntassem e acreditassem nela. Em meio a isso, a gente tem até o carinha da Hidra, com toda a equipe policial, de segurança, sendo bem violenta, só para demarcar bem que sim, esse garoto é o vilão. Gostei muito dessa história. Aí a gente vai para o arco. O arco principal, que é o Danos por Segundo, ele representa o que a Kamala Khan, junto com o seu grupo de RPG online, o World of Battlecraft, eles gostam de fazer, abater chefes, mega-chefes, desse mundo do Battlecraft com menos tempo possível. Enfim, dessa interação, vai surgir um troll, e a discussão dessa história vai ser justamente sobre um troll da internet, mas no caso um troll que é quase que uma inteligência artificial que toma vida e vira um troll justamente porque a internet é um lugar completamente tóxico. E a Kamala Khan, ela precisa arranjar uma estratégia para deixar o ambiente menos tóxico e assim vencer esse vírus de computador que vai ficando cada vez mais inteligente de 12 em 12 horas. Entendi. como é interessante a forma como a Wilson trabalha, a forma como a Wilson propõe desafios para uma personagem que ela simplesmente podia chegar... A Kamala Khan ela fica grande, ela tem fator de cura, ela bate nas pessoas, ela é elástica, então ela tem superpoderes. Mas como criar desafios para uma pessoa superpoderosa? Como criar desafios que vão conversar não só com o tempo que a gente vive, a contemporaneidade, elas vão conversar com questões sociais, com questões da própria juventude que está lendo essa história, para quem ela é especialmente direcionada. Se a gente gosta, isso aqui conversa muito com os adolescentes, os jovens adultos de até 20, 22 anos, que era o público-alvo aqui de 2016, 2016, 2017, quando a história foi escrita. Então, é 2017, março de 2017, por exemplo, a edição número 14. Então, é bem... é muito legal a forma que ela faz e cada vez que eu leio mais um arco da Kamala Khan, eu vejo como a Wilson, ela tem uma não só imaginação, mas uma inteligência de trabalhar a personagem de formas completamente diferentes. E aí, qual que é a situação, sem contar spoiler, mas como que se resolve um troll da internet, a internet se transformando num troll é tentando superar o medo, criar essa questão da aceitação, evitar e encontrar formas de fugir da perseguição e do isolamento. Bem interessante, eu achei bem legal. Esses temas vão ser trabalhados mais uma vez, mas enfim, aqui a gente tem contra os trolls e vai acabar passando por várias questões de preconceito, pontuais, mas bastante interessantes, desde xenofobia, homofobia e essas coisas. Na edição que fecha esse encadernado, a gente vai saber o que está acontecendo com o Bruno, que ele está lá em Wakanda, depois que ele ajudou a fuga de uma pessoa que tinha sido presa, um amigo dele que tinha sido preso, a explosão quase que mata o Bruno, deixa isso bastante marcado para Kamala Khan e para os seus amigos e ele fica sem o movimento direito da perna nem do braço. e aí quando ele vai para Wakanda, ele começa, ele é super inteligente, ele faz, bem, ele vai fazer como se fosse um intercâmbio de mega gênios para o colégio lá de Wakanda e ele tem uma aventura que pode, inclusive, provocar a expulsão do Bruno desse local. É legal, não vou entrar em detalhes porque leiam, vale a pena ler, eu só dou a indicação de que é bem interessante. Quando a gente vai para a Meca, Meca é o segundo encadernado que eu vou falar, falou, a gente tem dois arcos. O primeiro arco, ele vai trabalhar essas questões de ódio, preconceito, que estão internalizadas nas pessoas, estão normalizadas nas pessoas e aí elas acabam criando estratégias para resolver o ódio delas sem falar que elas estão com ódio, que elas estão destilando violência contra alguém. Isso fazendo um paralelo, inclusive, com questões de essa jornada esperançosa da personagem ligada à própria religião que ela segue. Então, começa com questões, com essa ideia do El Adá, que seria o grande banquete que você compartilha a comida com outras pessoas para comemorar o dia que o Abraão não precisou matar o seu próprio filho e por ele não precisar matar seu filho, ele encontrou uma ovelha, se oferece comida para outras pessoas para você compartilhar tanto sofrimentos quanto alegrias, ajudar as pessoas necessitadas. mas nessa jornada que ela vai ter para aceitar e para entender as próprias questões religiosas, quando ela volta para a cidade houve um tipo de golpe de estado, um golpe na cidade, onde os vereadores foram coagidos a tirar a prefeita que foi eleita na edição passada e colocar aquele carinha que é o seguidor da Hidra como novo prefeito. No momento que ele entra como novo prefeito, ele cria uma milícia que vai atrás de pessoas com superpoderes e vai incitar o preconceito para que incite a violência. Então a gente vê um estado de sítio, quase, um estado de violência impactado e promovido pela prefeitura, pela prefeitura desse cara, desse Chuck Worf, que foi colocado que é um carinha da Hidra. É interessante, acho que o mais interessante além de toda essa temática é que ela acaba entrando em contato com um dos vilões que é esse carinha bizarro aqui que ele tem alguma ligação com a Kamala Khan, ele é um colega da Kamala Khan da escola e ele era tipo o quarterback, ele era uma das pessoas mais importantes nessa biosfera que é nessa selva que é o colégio nos Estados Unidos. Só que ele foi perdendo importância e ele foi, ele perdeu a namorada, ele tentou criar conexões, mas ele se sentiu isolado. O garoto loiro, rico, de família rica, que branco, que teria todos os privilégios e ele tem todos os privilégios da sociedade, dá todos os privilégios para ele, só que ele se sentiu aquado porque outras pessoas começaram a ter protagonismo e ele foi perdendo um pouco do espaço porque o protagonismo deve ser compartilhado entre todas as pessoas. Esse é o ponto. E quando isso chega nele, ele se sente afetado, ele se sente alterado e ele precisa reagir com uma, ele precisa dar uma resposta e a resposta é a violência contra as pessoas que teoricamente mudaram o seu status quo, mudaram, tiraram ele do seu pódium, do patamar onde ele estava. É legal como isso é trabalhado porque ao mesmo tempo que ele não quer ser violento necessariamente, ele é violento porque é isso que responde aos anseios, aos desejos, ao medo que ele tem de perder importância. A importância que, bem, ele mesmo não deveria ter com tanta diferença, não deveria ter, existir tantas diferenças entre as pessoas, mas havendo essas diferenças, quando existe uma tentativa de trazer igualdade, aqueles que se sentem superiores, eles fazem formam a resistência. E é isso que vai tratar nesse arco. Bem, não precisa dizer como eu gostei. Para fechar a edição, a gente tem uma história que se for falar é muito mais simples. São duas, é um arco em duas partes só, com a Kamala Khan e um amigo dele, o Adaga Vermelha, que, bem, acabou de ser transferido agora para os Estados Unidos, ela que vai, os dois vão fazer quase que uma dupla tanto na escola quanto nesse, como super-herói de Nova Jersey, e eles têm que salvar um trem que está completamente sem controle até que ele pare. Bem, existem alguns exageros, como o trem anda quilômetros e quilômetros, mesmo sem freio, ele não para de andar de jeito nenhum. É incrível, não existe resistência do ar, mas isso permite que várias coisas ocorram, vários diálogos, vários conflitos que os personagens têm deles mesmos, deles com outras pessoas, deles com a situação que eles vivem, isso, bem, a Willow Wilson se permite essa licença poética de um trem imparável para que se trabalhe a questão da Kamala Khan. ela começa a se questionar, ela já vem se questionando faz bastante tempo, com o sofrimento que ela tem de perder pessoas, de se afastar de outras, de todas as mudanças que ocorreram nos últimos anos e agora ela precisa enfrentar isso de frente. Enfim, esse foi o final da história, gostei também e esses dois encadenados eles me forçam a comprar o resto de Miss Marvel. É muito legal, pelo menos o material da Willow Wilson ele é muito legal, tem pelo menos esses dois que eu ainda não comprei e deve ter mais dois para frente, então faltam quatro encadenados da fase da Willow Wilson para eu encerrar e depois quem substitui ela é o Saladinho Ahmed que eu não gosto dele, eu não gostei dele na fase, pelo menos nos 18 primeiros números do Miles Morales mas ele pegou a Miss Marvel eu li o comecinho da Miss Marvel gostei e agora talvez eu vá atrás porque a personagem é bem legal e enfim acho que vale a pena. Eu quero saber de vocês, vocês gostam dela, não gostam, estão vendo a série, não estão, o que estão achando da série, dos quadrinhos, do que está acontecendo atualmente nos quadrinhos que eu ainda não sei mas eu fiquei, cada vez que eu leio ela eu fico com mais vontade e enfim, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chão do Presto Facebook, me sigam no Instagram, na roupa Presto Gaudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem também o Fortaleza Quântica que eu faço com um amigo meu, lá o Rafael do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, tem vários episódios, são atemporais, então procurem no Spotify, no Courage ou qualquer outro agregador de áudio. Link da Amazon, qualquer compra, link da Amazon ajuda muito o canal e Miss Marvel você encontra na Amazon, então comprem por lá, a gente conversa pelos comentários, mais uma vez, fale nos comentários se vocês gostam ou não e até o próximo episódio e, bem, até mais e bons quadrinhos.